Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e aqui nesse espaço chamado Filosofando, eu gosto de falar de livros para quem investe em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos e em cotas de fiados. Hoje eu quero falar sobre um clássico da literatura sobre educação financeira, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. Eu mesmo li esse livro vários anos atrás, eu recebi ele de presente de um amigo que é proprietário de alguns imóveis que vive da renda passiva gerada por esses imóveis, de modo que eu aprendi muito lendo Pai Rico e Pai Pobre, no entanto, eu queria compartilhar com você uma espécie de crítica construtiva para esse clássico. A grande lição de Pai Rico e Pai Pobre para os leitores é que nós devemos acumular mais ativos do que passivos em nossa trajetória. De acordo com o Robert Kiyosaki, ativos colocam dinheiro no bolso das pessoas, ao passo que passivos tiram dinheiro do bolso das pessoas. Então ele faz uma crítica à classe média que passa a vida adquirindo passivos ao invés de adquirir ativos. A classe média faz financiamento de longo prazo para a casa própria, acreditando que a casa própria seja um ativo, quando na verdade o pagamento da hipoteca representa um grande passivo no orçamento da família. O mesmo ocorre com os automóveis. Muitas pessoas financiam a compra de automóvel por vários anos. Enquanto você deve parcelas do automóvel, ele é um passivo na sua conta, ele não é um ativo. Um automóvel só será um ativo se você puder colocar ele para trabalhar para você num aplicativo, por exemplo. Se esse automóvel for gerador de renda, aí sim ele passa a ser, em parte, um ativo para você. Nesse sentido, o que seriam ativos geradores de renda para os seus possuidores? Quem, por exemplo, escreve uma música e essa música é distribuída em serviços de streaming, essa música passa a ser um ativo para o seu compositor. Quem escreve um livro e esse livro é bem recebido no mercado, as editoras publicam esse livro, as livrarias vendem esse livro para o consumidor final, parte da renda obtida com a venda desse livro é repassada para o autor, então esse livro, ele se configura num ativo para esse autor. O mesmo acontece com quem consegue fazer um canal no YouTube monetizado. Cada vídeo publicado vai pingando centavos na conta do seu autor, então isso passa a ser um ativo. Você já percebeu que não é tão fácil assim conseguir um ativo gerador de renda passiva, porque não é todo mundo que compõe música, que consegue ganhar dinheiro com música. O mesmo se aplica aos livros e aos canais do YouTube. Casas e lojas e edificações alugadas se convertem em ativos para os seus proprietários. Você vai concordar que é muito difícil comprar uma, quanto mais comprar duas, três, quatro, cinco casas que vão servir de aluguel. Portanto, quais seriam ativos geradores de renda passiva que seriam acessíveis para a grande parte da população que consegue economizar dinheiro mensalmente? A compra de ações de empresas que pagam dividendos, a compra de cotas de fundos imobiliários e fiagros. É por isso que muitos jovens brasileiros e de outros países começaram a investir em bolsa de valores em função da leitura de pai rico, pai pobre, porque os ativos das bolsas de valores são acessíveis para a grande parte da população que tem conhecimento básico para poder investir nesses ativos. A leitura de pai rico, pai pobre é justificada por essa grande lição, que é a gente focar na compra de ativos, na aquisição de ativos, ao invés de focar na aquisição de passivos. No entanto, do ponto de vista literário, eu não posso dizer que pai rico, pai pobre seja uma obra-prima. Só para citar outro clássico da educação financeira, escrito no século XX, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clayson, ele é mais rico do ponto de vista de literatura em comparação com o livro Pai Rico, Pai Pobre, pois este livro aqui mistura dados biográficos do autor com as dicas financeiras que ele faz e com alguma licença poética, porque ele estabelece uma relação entre o seu pai biológico, que seria o pai pobre, e o pai do seu amigo, que seria o pai rico e o grande mentor, no sentido de passar lições para ganhar dinheiro. Os enredos apresentados em O Homem Mais Rico da Babilônia, eles têm uma construção melhor do ponto de vista de literatura, mas nós não vamos falar sobre esse livro hoje, poderemos falar sobre esse livro em outra ocasião, e vamos retornar ao Pai Rico e Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, que é o autor principal de Pai Rico e Pai Pobre, ele faz uma crítica velada ao sistema formal de ensino, ao sistema das faculdades, porque o pai pobre dele, o pai biológico, era alguém que teria feito faculdade e insistia com o filho para que ele tirasse boas notas para poder ter um bom emprego. Então, outra crítica velada de Robert Kiyosaki seria sobre a relação das pessoas com empregos, que as pessoas deveriam ser empreendedoras ao invés de trabalhar para outras pessoas. Aqui, nesses dois pontos, sobre a crítica da universidade e a crítica dos empregos formais, eu me permito fazer um contraponto ao autor Robert Kiyosaki, porque, no meu entendimento, a gente não pode combater e derrubar o sistema formal de ensino, a gente não pode querer que todas as pessoas atuem como empreendedoras quando a maioria tem um talento, tem a vocação justamente para seguir em empregos convencionais. Eu sei que é muito difícil a gente ver uma crítica direta ao livro de Robert Kiyosaki, mas nós devemos enfrentar esse assunto. Nós não podemos colocar em xeque a importância das universidades para a sociedade, assim como os empregos formais, porque muitas pessoas ganham a sua vida trabalhando para outras pessoas. Você consegue imaginar uma sociedade sem médicos, sem advogados, sem engenheiros, sem contadores, entre outras profissões? Eu não consigo imaginar. Se você tivesse que fazer um transplante de coração, você aceitaria fazer isso numa cirurgia conduzida por um médico autodidata? Eu, particularmente, ia dar preferência para um médico que estudou vários anos e que tem experiência comprovada. Você consegue imaginar as cidades sem a presença dos engenheiros projetando pontes, viadutos, edifícios, praças? Se você pudesse, você dispensaria um advogado para te defender numa causa da justiça? Você, comerciante, dispensaria o seu contador para você tomar conta de tudo? Da venda dos seus produtos e da contabilidade da sua pequena empresa? Aliás, você que é comerciante, dono de um pequeno negócio, você sabe como é difícil ser empresário, não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Você é a pessoa que mais trabalha na sua empresa e nós temos certeza disso. Existem executivos de sucesso que trabalham em grandes empresas e quando eles resolvem montar o próprio negócio, eles não têm a mesma estrutura de antes e eles quebram em poucos anos e alguns tentam voltar para o mercado de trabalho convencional. Então, é preciso ter senso crítico para você fazer a leitura de pai rico, pai pobre, porque se você aceitar todos os conselhos que estão escritos aqui, de repente você vai desistir da sua faculdade e de repente você vai desistir do seu emprego informal. Então, você pode me perguntar, é possível enriquecer trabalhando para os outros após ter feito uma faculdade convencional? A resposta é a seguinte, se você consegue economizar parte da sua renda para investir em ativos geradores de renda passiva, é possível sim no longo prazo que você atinja a liberdade financeira para não depender de um patrão e para não depender de um governo. O que você realmente deve fazer é evitar a aquisição de passivos que vão drenar os seus recursos financeiros. Posto isso, eu continuo recomendando a leitura de pai rico, pai pobre. Faço ainda um último alerta, ele foi escrito com base na realidade norte-americana, ele não se aprofunda muito em questões do mercado financeiro, ele não entra muito nos assuntos das ações e muito menos no campo dos fundos imobiliários e fiagros que são ativos típicos do Brasil. Portanto, em complemento à leitura de pai rico, pai pobre, eu recomendo também a leitura do Guia Suno Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Baroni em parceria com Danilo Bastos. Temos também o livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, que eu escrevi em parceria com o professor Baroni e o Guia Suno Fiagros, que eu escrevi em parceria com Otaciano Neto. E para você que tem um perfil um pouco mais arrojado, a leitura recomendada é o Guia Suno Small Caps, escrito pelo Thiago Reis em parceria com Rodrigo Weinberg. Enfim, eu sigo defendendo que fazer uma faculdade pode ser importante sim, vai depender do tipo de curso que você vai escolher e vai depender da faculdade que você cursar. Entretanto, quando você se formar, você precisa continuar estudando, você precisa sim assumir um perfil de autodidata e os livros vão acompanhar você em toda a sua trajetória. Você pode anotar isso porque vai ser muito benéfico para você. Não leia apenas livros sobre educação financeira, não leia apenas livros mais técnicos sobre investimentos, leia também os clássicos da literatura, os clássicos da filosofia porque eles vão te ajudar a desenvolver seu senso crítico para você poder fazer uma leitura correta de qualquer tipo de livro. Você não precisa ter vergonha de trabalhar para outras pessoas ou trabalhar para o governo, você não precisa ter vergonha de ser funcionário público, mesmo que você não seja empreendedor, você pode sim desenvolver uma carreira paralela de investimentos na Bolsa de Valores e ter um bom desempenho, nós estamos aqui para te ajudar. Já falei demais para uma edição do Filosofando, eu quero agradecer você que já é inscrito no canal do Professor Barone, se você ainda não é inscrito, faça o convite para que faça a inscrição agora mesmo, ative o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos, deixe o seu comentário aqui sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, deixe o seu like ou mesmo o seu dislike porque assim você ajuda muito a gente a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas e você também pode ajudar nesse sentido encaminhando o link desse vídeo para os seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!